Uma obra de galeria pluvial localizada na região do Jardim Morada do Sol, que teve início há mais de um ano, está paralisada há mais de 90 dias. A paralisação ocorreu após uma mina de água mineral ser encontrada durante os trabalhos. A mina seria de propriedade particular e o proprietário solicitou esta suspensão da obra, pois alegou que a água do local seria afetada caso os serviços continuassem conforme o planejamento previsto. É uma galeria que vai escoar toda a água da Avenida Brasília, passando aqui pelo Jardim, e que seria jogada no rio. Só que essa propriedade, eles conseguiram uma lavra para a exploração de água mineral. Aí eles entraram com pedido para embargar a obra, porque essa água eles estavam alegando que vai afetar a mina. Então o prefeito atual, ele pediu para que acionasse o Instituto das Águas, para que viesse aqui fazer um estudo. Já foi acionado, já estão fazendo esse estudo, para ver qual a melhor maneira de se resolver isso. Se ela desvia para cima, jogando mais abaixo, ou a construção de represas chamada Lagoas Camelos, para amenizar a queda dessa água. Então tão logo saia o laudo do Instituto das Águas, para dar a finalidade nessa obra. Já está aqui embargado, parado toda essa obra há 90 dias, né? Sim, na verdade ela não está embargada judicialmente. Os empresários, donos da propriedade, que inclusive já começaram a construir o barracão, eles procuraram o atual prefeito, explicaram para eles a situação, e a gente está tentando resolver amigavelmente. Tanto é que ambas as partes procuraram o Instituto das Águas, o proprietário do loteamento, o senhor Pisaia, que é proprietário da chacra, onde ele está pretendendo explorar a água, e a prefeitura, foram todos juntos, a Curitiba, acionaram o Instituto das Águas, e estamos aí aguardando a finalização desse processo. Até agora foram gastos com a obra cerca de 800 mil reais de recursos municipais. O problema é que a água localizada ao final da Avenida Brasília não tem onde escoar, e está causando transtornos aos que precisam passar ou trabalhar todos os dias no local. Aquele problema daquela água ali já existe há muitos anos, né? A água não tem para onde escoar, ela vai juntando toda ali, e a única solução é o escoamento através dessa galeria pluvial. O único problema que houve é o ponto onde vai ser jogada essa água, que deu início na administração passada, e que veio estourar agora esse problema aí. Ainda não há previsão sobre quando os trabalhos serão retomados, e a obra terá sua devida continuidade. Com a paralisação, a pavimentação que ocorre na Avenida Brasília também será afetada. Sim, eu acredito que já faz mais de 30 dias, né, que se reuniram lá em Curitiba, eu acredito que tão breve isso seja resolvido, até mesmo porque já iniciou, né, o prolongamento da Avenida Brasília, que também vai causar problema, que a água também vai ser jogada nessa galeria. Então isso tem que ser resolvido com a máxima urgência. Só estamos esperando aí, ansiosos aí, aguardando a resposta do Instituto das Águas, se não vai prejudicar a mina, se não vai prejudicar a água aí, que a gente não tem intuito não de prejudicar ninguém.